Olá gente, estamos vendo o canal, vocês estão vendo aí o início de DOOM, esse é um jogo que finalmente está trazendo para nós depois de tanto tempo, então vamos lá, vamos ver o início aí, certo, está logo de cara aqui, então você andará eternamente pelos vinhos e sombrios, tratando o mal que ninguém for capaz de enfrentar, que a sua sede de vingança nunca seja saciada, que o sangue de sua espada nunca seque, e que você nunca mais seja necessário novamente, desde Corrach 7,17, tá vendo? Eles são a fúria, brutais, incansáveis, impiedosos, mas você, você vai ser pior, estripare lá será, até o fim E aí 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 A gente precisa conter isso. 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 Vamos lá. Estou disposto a me responsabilizar pelos eventos horríveis nas últimas 24 horas. Mas você precisa entender. Nosso interesse no mundo deles era puramente para a vida humanidade. Obviamente tudo está fora de controle agora, sim. Mas o risco valeu a mim. Eu o garanto. Oh, olha só. Ah, terrorizou. Parece uma outra vez que eu não deixo parte de cima. A minha filha é a outra vez que eu não deixo parte de cima. Essa parte aqui eu já passei pelo... Já sei de quase que eu cheguei a essa parte, porque se eu quiser gravar essa parte aqui, a gente não... Então, eu acho que... O que é feito? A gente fez o lugar do dia. O retroscrito da nota é antecipado o processo. Isso é o fato. O que é isso? 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 A gente pode pôr um pra trás. Show! Tá, vou fechar isso. Vamos ver se é tudo bom, né? Tá aparecendo. Por que que explodiu e não explodiu dentro disso? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tô usando a mira aqui, assim, glorosamente. Caramba, como eu não posso errar assim? Que que é isso aqui? Vamos ver. Opa! Durante suporte de combate, modificação. Agora aparecerão modificações de arma. Ah, legal. No caso como outra eu tenho um tiro. Esse aqui eu posso escolher. Carga rápida. Esse aqui faz o que? Tá três pra já. Eu posso tirar três vezes. Esse do tiro. Tadinho do robôzinho. 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 Vamos lá. Eu adoro por aí. Uma coisa que eu gosto é jogar esse tipo de jogação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos voltar para estacar zero. Vamos lá. 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 Era para ser tipo um Júlio terceira pessoa de tiro. Cara, mas era maneiro. Conhece o seu inimigo. Depois de efetuar o diagnóstico do Trajipretor, parece que eu posso ativar desafios opcionais que, quando concluídos, ajudarão no aprimoramento do seu arsenal em um ritmo acelerado. Adicionei um componente de rastreio ao seu dossiê. Enfim de missão, se ativar disponível, a missão começa ao completar e você ganha a ponta de aprimoramento de árvore, você pode ver os requisitos do acompanhamento da missão TAB do CIE. Gente, cara, muito maneiro. Eu vou continuar daqui no próximo vídeo. Olha lá, tem um mapa lá em cima, tá vendo? Marcando aí o objetivo, beleza. Gente, se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima, com mais vídeo.